Após garantir a primeira colocação do Grupo 5 da Copa Libertadores, o elenco alvinegro voltou a trabalhar nesta sexta na cidade do Galo. O foco agora é o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Domingo, o Atlético enfrenta o RT em Patos de Minas. Ontem começaram uma série de jogos decisivos e agora é o momento de focalizar, de colocar a cabeça na semifinal de domingo, muito importante. E acho que estamos bem e preparados como para poder fazer um bom jogo. E sabendo que agora é tempo de ganhar, é tempo de decisão, que toda nossa qualidade como equipe e também individual dos jogadores tem que estar, porque é o momento de ganhar e de pensar em cumprir os objetivos que nos colocamos no começo do ano. O primeiro que fizemos ontem, de passar a primeira fase e agora temos que ir para tentar ser campeões do Campeonato Mineiro. O zagueiro Leonardo Silva, que não atuou contra o Melgar, volta à equipe titular. Para ele, o time deve manter a intensidade nesses jogos decisivos. Um dos primeiros jogos que nós vamos ter decisivos. Começa aí onde nós não podemos errar, jogo que a gente tem que ter muita atenção. Manter o mesmo foco, manter a mesma determinação ali, a mesma atitude que nós tivemos no jogo da Libertadores. Acho que é só virar a chavinha de competição, mas de atitude, de maneira como nós temos que jogar, é manter a mesma coisa para que a gente possa fazer um grande jogo lá e dar um passo nessa semifinal.